Olá, hoje nós vamos resolver mais uma questão do ENAD de Licenciatura em Matemática de 2017. A questão é a de número 16. Eu sou o professor Palminor Bueno. Vamos ao enunciado. Acompanhem comigo. A solução de um sistema linear de três equações e três incógnitas pode ser interpretada geometricamente como a interseção de três planos no espaço e consiste em verificar se os três planos têm um único ponto, infinitos pontos ou nenhum ponto em comum, para determinar se o sistema possui solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução, respectivamente. Com base nessas informações, conclui-se que o sistema linear, o sistema é composto de três incógnitas e três equações. A primeira equação é x mais 2y mais z igual a 1, a segunda equação é y mais z igual a 2, e a terceira equação é x mais y igual a menos 1. Tem como solução. Antes de nós iniciarmos a resolução, observem que nas alternativas, na letra A nós temos o ponto 0, menos 1 e 3. Na letra B o plano que passa pelo ponto e possui um vetor normal dado. Na letra C a reta que passa pelo ponto e possui o vetor diretor dado. Na letra D é só modificar o vetor diretor. E na letra E o conjunto vazio. Cabe uma ressalva que lá no texto é dito que a resolução permite encontrar um único ponto, infinitos pontos ou nenhum ponto. Cuidado para não ser traído por esse trecho e assinalar imediatamente a letra A. Nós vamos ver na resolução que na realidade a própria resolução vai nos dar uma reta como a solução. Então apenas essa ressalva. Vamos à resolução. Acompanhem comigo na próxima tela. E eu vou lembrar com vocês que se é um sistema de três encódicas e três linhas, nós vamos trabalhar com o que chamamos de matriz ampliada. O que é a matriz ampliada, acompanha? Nós vamos retirar os coeficientes das três equações, sendo que na primeira coluna nós vamos utilizar a variável X, na segunda Y e na terceira Z. E na quarta coluna dessa matriz ampliada nós vamos escrever os termos independentes. observando a coluna do X, na primeira equação nós temos X, cujo coeficiente então é 1. Está aqui. Na segunda equação não há X, portanto seu coeficiente é zero. Está aqui. E na terceira equação o coeficiente de X é 1. Do mesmo modo para o Y, 2 na primeira linha, 1 na segunda e 1 na terceira. Para o Z, na primeira linha é 1, na segunda linha é 1 e na terceira linha, como não tem o Z, é zero. Os termos independentes na primeira equação é 1, está aqui. Na segunda equação é 2, está aqui. e na terceira equação é menos 1. O que eu devo fazer com essa matriz ampliada? Nós devemos escalonar. Então eu vou lembrar aqui com vocês como que escalona. Observem que lá na primeira equação nós temos algo que é o seguinte. Então deixa eu só habilitar aqui a caneta. Nós temos na primeira equação 1, 2, 1, menos 1. Desculpe, 1, 2, 1 e 1. Na segunda equação, 0, 1, 1 e 2. Segunda linha, primeira linha, segunda linha. Na terceira linha, 1, 1, 0 e menos 1. Bom, o que nós vamos fazer nesse sentido? Nós vamos tentar, primeiramente, zerar este elemento 1 aqui. Então esse seria o primeiro passo aqui do nosso escalonamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá, como o elemento 1 está na primeira coluna, eu vou tentar eliminar usando a primeira linha. Como na primeira linha eu tenho 1, para eu somar a essa terceira equação, basta multiplicar, eu vou indicar aqui, multiplicar a primeira equação por menos 1. Essa é a ideia da resolução. Ao multiplicar, eu vou somar a terceira equação. O que acontece com a primeira linha? Primeira linha, repete-se, em 2, 1 e 1. Segunda linha não está em questão, repito também, 0, 1, 1 e 2. Agora, a terceira linha eu obtenho do seguinte modo. 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1 é 0. Então repare que este 0 é aquilo que eu provoquei exatamente para escalonar. Agora eu vou aqui na segunda coluna e multiplico 2 pelo menos 1, dá menos 2. menos 2 somado com 1, vai dar menos 1. Está aqui. Na terceira coluna, 1 vezes menos 1, menos 1, somado com 0, também dá menos 1. Está aqui. E finalmente, na quarta coluna, 1 vezes menos 1, menos 1, menos 1 somado com menos 1, vai dar menos 2. Então, nós conseguimos zerar o primeiro elemento da primeira coluna na terceira linha. Para eu terminar o escalonamento, agora eu preciso zerar este elemento aqui, o menos 1. Eu disse para terminar, já adiantando que vai acabar aqui a resolução, mas se não zerasse toda a linha, teria que fazer mais um passo. Bom, seguindo, o que eu vou fazer? Como o elemento que eu quero zerar está na segunda coluna, eu preciso da segunda linha para fazer isso. Na segunda linha, nós temos o 1. Veja aqui. Se eu somar a segunda linha com a terceira, eu já consigo zerar este elemento. Ou seja, embora não haja necessidade de escrever, você está simplesmente somando as duas, ou se você preferir, você está multiplicando por 1, seguindo a mesma lógica do primeiro passo, multiplicando por 1 a segunda linha. Então, vejam, a primeira linha mantém-se, a segunda linha mantém-se, e agora eu vou trabalhar com a terceira linha. Vejamos o que acontece. Bom, o zero multiplicado por 1 é zero, mantém o zero. Eu mantenho o zero porque eu não estou trabalhando com a primeira linha, eu já zerei o que eu queria. Agora eu faço assim, 1 vezes 1, 1 somado com menos 1 dá zero. Então, repare que eu provoquei aqui o zero. Agora, vamos na terceira ver o que acontece. 1 vezes 1, 1 somado com menos 1, mais um zerinho, bacana, e aqui 2 somado com menos 2, zero. O que a gente quer dizer quando encontra uma linha inteira de zeros? Quer dizer que aqui nós temos o chamado zero igual a zero, então eu posso dizer que aqui é um sistema possível, usando aquelas siglas que a gente aprende no ensino médio, um sistema possível indeterminado. Se ele é indeterminado, nós temos infinitas soluções. Bom, o que nós fazemos, então, nesse caso? Porque agora nós vamos precisar obter a resposta pedida. Então, nós já sabemos que aqui na resposta não é um ponto, e sim uma reta. Nós temos, então, infinitas soluções. Vamos observar com atenção aqui. Escrevendo esta matriz, agora, trazendo novamente as variáveis, eu tenho 1x mais 2y mais z igual a 1, que é exatamente a primeira equação, está aqui. E a segunda equação, y mais z igual a 2, está aqui. Então, a terceira linha, já eu não escrevo, porque não há elementos. Então, eu vou olhar aqui, deve-se poder dizer assim, mas como é que eu acho as infinitas soluções? É só você aqui na segunda equação isolar uma das incógnitas. Então, eu vou isolar o y na segunda equação. Se eu isolo o y na segunda equação, veja o que acontece. fica y igual a 2, que está no segundo membro, menos o z. Então, está aqui. Eu acabei de encontrar uma relação de y com z. E é aqui, depois, já na sequência, vamos ver, que aparecem as infinitas soluções. Bom, se eu chamei, ou isolei o y, y é 2 menos z, eu posso agora ir lá na primeira equação e fazer a substituição. Eu vou, onde tem y, eu vou escrever 2 menos z. Ao fazer isso, eu vou encontrar o x em função do z, que é o que eu quero, já que eu fiz aqui o y em função do z. Então, observem comigo. Se eu fizer aqui o x, olha só o que vai dar. Aqui é mais, mais, aí eu tenho 2y. Então, é 2 vezes isso aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 dá 4, menos, aí o 2 vezes o z. Ok? Não esqueça que, continuando a equação, eu ainda tenho mais z. Estou só copiando daqui, tá? Isso é igual a 1. Perfeito. Está aí, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o x. Então, o x será igual. Repare. Aqui é menos 2z mais z. Menos 2z mais z dá menos z. Se eu jogar ao segundo membro, vai dar um z positivo. Temos 1 aqui, temos 4 aqui, é 1 menos 4. Então, é menos 3. Portanto, observem, agora nós temos a solução, escrevendo o x em função de z. Que vai dar aquela solução infinita. Então, reparou? y é 2 menos z, x é z menos 3. Como que eu continuo isso? Então, agora nós vamos mudar aqui de página para a gente ver como que a gente vai escrever. Então, não esqueça. x é z menos 3, y é 2 menos z. Então, eu escrevi aqui na ordem, né? x, y, z. Então, z menos 3, que era o x, que estava na página anterior, e 2 menos z, que era o y. Isso aqui vai me dar o que a gente chama de vetor diretor, que é o que ele fala aqui em relação à resposta. Eu já sei que aqui é uma reta, né? E eu vou, então, fazer essa representação das variáveis x, y, z. Eu vou igualar a quem? Eu vou pegar aqui inicialmente, olha só, olha como é que você faz. Você está escrevendo a solução tudo em função do z, não é isso? Então, você vai fazer o seguinte, vou pôr aqui as duas vírgulas. Como é em função do z, nós vamos admitir para z o valor zero. Se fosse em função do y, era o y, que seria zero. Ou em função do x, seria o x, que seria zero. Ora, se eu chamei o z de zero, eu vou substituir agora aqui nas outras duas coordenadas. Se o z for zero, zero menos 3 vai dar menos 3. Então, aqui eu tenho menos 3. E se o z é zero, o y é 2 menos z. Então, aqui eu tenho y igual a 2. Cuidado para não confundir com essa resposta. Agora, o que você faz? Nós estamos fazendo uma chamada combinação linear, né? Então, eu somo com quem? Eu somo com o z. O z vezes, aí sim, vem o vetor diretor. Beleza? Então, vamos lá. O que dá? Olha, se está somando dois vetores e eles estão resultando nisso. Ora, se aqui é menos 3, se eu somar com o z, obviamente, a primeira coordenada tem que ser 1. Faz a prova real. Z vezes 1, z menos 3, dá z menos 3. Vírgula. Agora, a segunda. De novo, 2 menos z. 2 mais z. Então, se eu tenho que colocar aqui, menos 1. Percebeu? Menos z mais 2. Bateu. E se aqui é 0, é 0 mais z. Tem que dar z. Olha lá a terceira incógnita. Então, quer dizer que esse aqui tem que dar 1. Fechou, né? Então, eu tenho aqui as coordenadas do vetor diretor. Está certo? Perceberam? Então, se eu olhar aqui com atenção, vou fazer aqui só uma jogadinha aqui para a gente poder enxergar melhor. A alternativa D, ela apresenta exatamente esse vetor diretor 1, menos 1 e 1. Ok? Então, agora nós vamos ver assim. Deixa eu só voltar aqui. Isso. 1, menos 1 e 1. Muito bem. Só que aí você olha na alternativa, ele diz que a reta passa pelo ponto 0, menos 1 e 3. Como é que eu comprovo isso? Ora, se eu substituir o x por 0, o y menos 1 e o z por 3, ou no sistema, né? Eu posso substituir aqui, ou fazendo direto aqui nessas coordenadas. Se eu substituir o z por 3, olha o que dá. 3 menos 3 dá 0, e 2 menos 3 dá menos 1. E daí você comprova que realmente esse ponto faz parte da reta. Então, com isso, você pode assinalar a alternativa D, já que a diferença entre ela e a cera seria apenas o vetor diretor. Ok? Então, era esse exercício que caiu aí no ENAD 2017. aí está a solução. Até a próxima.